Meu Deus, o Nicanor pegou um trem ali pessoal, meu Deus do céu, calma Nicanor, calma, cadê Nicanor, meu Deus do céu, cadê Nicanor, meu Deus, é vem, é o que Nicanor, tira Nicanor, tira Nicanor, meu Deus, olha o tamanho Pessoal, tudo bem com vocês, bora pescar pessoal, pessoal, nós estamos saindo aqui de casa agora, indo lá buscar Nicanor, tá, para a gente poder ir pescar Vai acompanhando a gente aí, e antes de eu pegar Nicanor lá, vou passar aqui e comprar uma P28, que está faltando, para a gente fazer massa Para esse lugar, lugar novo, nós nunca pescamos lá, vamos ver aí, vai acompanhando a gente no vídeo aí Para vocês conhecerem o lugar, e eu também, né, porque eu nunca pesquei lá, disse que peixe tem, né, que rio qualquer lugar peixe tem Então vai acompanhando a gente aí, nessa aventura de hoje, vai ver o que que vai bater aí, tá Oi pessoal, bom dia, então vamos pescar Pessoal, a gente já passou, comprou a P28, olha aí ó, engrão tá, aí a gente vai triturar para levar para a pescaria E comprei um pacote de ração de coelho também, para deixar lá em casa, tá, olha aí que top E agora vamos pegar a viagem, acompanha a gente aí, vamos pegar a viagem, pegar Nicanor lá e pescar Pessoal, estamos a caminho ainda, a casa do Nicanor é meio longe, já já estamos chegando aí, tá pessoal O rio Benedito passa aqui embaixo, ó, tá vendo? Já indo bem, já indo embaixo, passa o rio Benedito E daqui a pouco estamos na casa do Nicanor, vai acompanhando aí Galera, já entrando no bairro do Nicanor Esse aqui é o bairro novo que está morando, que morava no outro lá E já já estamos chegando, tá Pessoal, já chegamos aqui na casa do Nicanor, tá Só estamos aguardando, olha ali quem vem ali Olha ali pessoal, olha a carinha dele Bora pescar? Bora Vai pescar mesmo? Vamos Já está pronto? Estou E o frio? Ah, não é para tanto Para com o pessoal aí, hoje vai sair os brutos Vai sair os brutos O que vai ser legal, tio? Olha onde nós vamos pescar hoje Nós vamos aqui embaixo, ali no outro lugar novo, tá Também O novo quando eu sempre falo Tem uma surpresa aqui só Então é isso aí, tá pessoal? Vai acompanhando a gente aí Já já a gente vai pegar mais estrada Pessoal, a gente já chegou aqui, tá Olha que lugar sensacional Nicanor já está aqui se preparando, né Nicanor? É pessoal Gostou do lugar? Muito grande também é bom aqui Aqui nós vamos armar uns luminetes aqui para carpa Aqui nós vamos armar também Se nós pegarmos uma piavinha Uma Uma isquinha de traíra E vamos ver o que vai sair, né? Como eu sempre falo Lugar novo tem uma surpresa É isso aí Olha que lugar top, né Pana? Muito bom pessoal O lugar Vamos ver o que é que nós vamos tirar aí Acompanha A Alessandra já está lá no cantinho se ajeitando E é isso aí pessoal Esse é o rio Itajaí, tá? Vamos ver aí se nós tiramos alguma coisa Para mostrar a vocês aí Vai acompanhando a gente Licanor está armando ali pessoal Para pegar uma traíra Olha lá Licanor lá Olha aí pessoal Vamos pegar a traíra Mudamos de lugar Olha aí a baderna aí Olha o pescador armando as varas Vamos ver se eles tiram os brutos aí hoje Olha aí o pescador Vemos que saí de lá Estava perdendo muito anzol Tá pessoal E viemos para esse ponto aqui Vamos ver se nós tiramos aí Um burro para mostrar a vocês Acompanha aí Lá está a Alessandra Lugazinho aqui tranquilo Fresquinho Na sombra Top Agora vou fazer o fogão ali Para fazer o almoço Aqui Vou fazer o fogão ali pessoal Acompanha aí Não sai daí não E não vem pessoal É dessa cobra Você tem medo Você é malvado Pessoal O panda já está fazendo Já fez o fogãozinho ali Vai fazer o almoço para nós Olha aqui Olha aqui pessoal Que carne show Que ela vai cozinhar aí Para a gente Já está tudo temperadinho Picadinho O que você pôs aí dentro Para o povo saber panda Cebola Alho Pimenta de cheiro E um tempero Pronto Com todos os temperos Viu pessoal Vai ficando Show Vou fazer essa carne Com quiabo Machixe E vou fazer um arroz Quentinho Sai do vídeo não Para vocês verem Que delícia Pessoal Pessoal Olha isso aqui Almoço de panda Tá pronto Tá pessoal Olha que top Machixe Tomate Que carne é essa? Carne de boi Cozida Pessoal Arroz Arroz com macarrão Que é o desembolado E uma farinha Uma farinhazinha da roça E nós vamos almoçar Agora Para nós Pescar firme E forte E com barriga cheia Né panda É isso aí pessoal Vocês não imaginam O quanto isso aqui Tá Então é isso aí pessoal Nós vamos almoçar E já voltamos Na pescaria Bora pessoal Almoçar Para nós poder voltar Na pescaria Ranguinho da panda No mato É show Acompanha a gente Não sai daí não Que a gente vai Voltar à pescaria Bele? Boa pessoal Alessandra pegando Tilapinha ali Olha aí ó Que top Tilapia Olha aí ó Tilapinha Show de bola Né Alessandra É Para bebezinha Vamos soltar ela Meu Deus Nicanor pegou Um trem ali pessoal Meu Deus do céu Calma Nicanor Calma Cadê Nicanor Meu Deus do céu Cadê Nicanor Meu Deus É vem É o que Nicanor Tira Nicanor Tira Nicanor Meu Deus Olha o tamanho É o que Nicanor Olha o que Nicanor Pegou Meu Deus Mostra o pessoal Aqui Olha aí pessoal Nicanor pegou Olha pessoal Olha o tamanho Meu Deus do céu Ai ai É monstro Cuidado Nicanor Traz pra cá Pra gente tirar Nicanor pegou Um cagado pessoal Um jabutizão Olha só O bicho Vem na piaba Uhum Que isso Que isso Meu Eu roubando a comida Da peraíra Tá vendo pessoal Tem que tirar Nicanor Pessoal Mais uma pescaria Chegando ao fim Tá Não é aquela pescaria Top Top Mas É assim mesmo Um dia pega Outro dia não E a gente tentou Dentro cedo Ainda bem que nós trouxemos comida Fizemos esse rango aí Gostoso e saboroso Que Panda fez Então pessoal Então pessoal É pescar sem pegar o peixe Talvez E desistir jamais E pra você aí Do outro lado da telinha Que tá me assistindo Que você é mãe Mesmo que não seja mãe Um feliz dia das mães Para a sua mãe Tá bom E um feliz dia das mães Para todas as mães Que tá nos assistindo Tá bom pessoal Hoje não vai ter frito Que não teve peixe Então é isso aí Né Alessandra Isso mesmo Gente Feliz dia das mães Para vocês Aproveita e curta o dia delas Tá bom E quem não é mãe Que curta o dia com a mãe Gente ó Feliz dia das mães Para todos Tá bom Então pessoal É isso aí tá Quero agradecer muito A vocês Que ficou com a gente Até aqui Né Só a Nicanor Que foi o protagonista E tirou um cagudo Né Nicanor É pessoal Feliz dia das mães Para todo mundo Vocês curta bem Fica com as tuas mães Até ó O dia das mães É muito boa Para as tuas mães Daí vocês tem que ficar com ela Se sair Ela vai ficar triste Então Feliz dia das mães Para todo mundo E agradece o seu Ao seu Manda aquele abração Forte pro seu Ao seu Abração Seu ao seu Para você E para todo mundo Que tá aí Atrás da telinha Então pessoal É isso aí Hoje foi triste A pescaria Mas nem sempre é assim Tem vezes que sai Muito peixe bruto Aí pra gente Mas tem vezes Que não sai Né Panda É isso aí pessoal Primeiro lugar Vou desejar um Feliz dia das mães Para todas as mães E aquelas que não é mãe Que tem mãe Vai visitar sua mãe Vai visitar sua mãe E dar aquele forte abraço Nela Que todas as mães merecem Valeu pessoal E aqueles que assistem Nossos vídeos Aquele abração Não saiu Não saiu peixe Não saiu peixe Não saiu peixe Hoje Mas saiu aquele Rango gostoso E aquele Cagadaço Que Licanor Pegou Tá bom pessoal Tenha um Feliz dia das mães Para todas as mães E os papais Vai visitar as mamães E aquele abração Então pessoal É isso aí Tá Eu nem ia postar Mas Panda Foi Eu tenho que postar Para saber Porque nem sempre Pega peixe Tá vendo aí Que a mesma massa Que eu uso aí E nós veio também Para uma região Diferente Tá O frito é intenso Mas Nada é que atrapalha Amanhã a gente Vamos Tá saindo bem cedo Para correr atrás De lugares tops Ou Se não a gente vai Olha que poeirão pessoal Ou se não a gente vai voltar Lá no gadote Tá Para ver se pega os brutos E Não pode parar Peixe bruto na linha Mostramos Para vocês Então Dentro de já Agradeço a todos vocês Feliz dia da mãe Para todas as mães E feliz dia das mães Para você também mãe Dona Vilma Aquele forte abraço Seu filho te ama Então a gente fica por aqui Te espero Não 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 Mãe Eu te desejo Um forte abraço Nali Alves de Oliveira E para Hilda Lá no cantinho do céu É um sítio Da Hilda Valeu Hilda Mãe Beijo Amo vocês Hilda é minha mãe Tá Irmã dela Então Eu que desejo Feliz dia das mães Para ela Tá bom Então é isso aí pessoal A gente fica por aqui Te espero Vocês no próximo vídeo E te obrigado Tchau